Glória a Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os irmãos que nos acompanham no seu canal Rádio Evangelica Galileia. Estamos mais uma vez aqui meditando na santa palavra do Senhor junto com você. Meus queridos e amados irmãos, estamos no quarto trimestre de 2023, na revista da CPAD Adultos, que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine para crescermos juntos em graça e sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, São Paulo, em Vila Fátima, bairro de Sapopemba, onde tem uma igreja cheia de irmãos maravilhosos na presença de Deus, que amam a palavra de Deus, que primam pela comunhão espiritual uns com os outros. Meu pastor presidente é o pastor Josué Wellington Bezerra da Costa, o pastor José Wellington Júnior, e o pastor local é o pastor Leslie Marinho. Glória a Deus. Assista duas ou três vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Deus te abençoe em todos os estados brasileiros, fora do Brasil, onde você estiver assistindo a esta videoaula. Desde já te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, glória a Deus, o aleluia, e a compartilhar este vídeo abençoando outros irmãos e clicar no gostei. Quero já te agradecer por já ter realizado essas ações na videoaula passada e por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos na lição 9, a igreja e o sustento missionário das lições bíblicas do quarto trimestre de 2023, CPAD adultos, da revista Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, do comentarista pastor Wagner Gabi. Vamos agora ao textuário. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. A nossa verdade prática nos diz, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabês também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Pafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, glória a Deus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra-chave de hoje é sustento. O que é o sustento missionário? De acordo com Lucas 14, 28, Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com quem a acabar? Esse versículo faz parte das palavras de Jesus e destaca a importância de planejar e contar os custos antes de se envolver em um projeto, como a construção de uma torre, para garantir que haja recursos suficientes para completá-la. Essa lição pode ser aplicada a várias situações, incluindo o sustento missionário, como discutido no texto anterior, glória a Deus, o versículo de Mateus, capítulo 5, 36 e 37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligra, enfatiza a importância da sinceridade, da honestidade em nossas palavras e ações dentro do contexto do sustento missionário. Esse versículo pode ser aplicado da seguinte forma, sinceridade no compromisso. Quando uma igreja local ou indivíduos se comprometem a apoiar financeiramente um missionário ou um projeto missionário, é essencial que cumpram as suas promessas de forma sincera. Isso significa que se comprometem a fornecer um determinado nível de apoio, devem fazê-lo com integridade, de acordo com as suas possibilidades. Agir de maneira sincera nesse compromisso é crucial, importantíssimo para manter a confiança e a transparência na missão. Glória a Deus! Transparência na gestão financeira. O versículo também destaca a necessidade de clareza em nossas ações. Isso se traduz na gestão responsável pelos recursos financeiros destinados ao sustento missionário. As igrejas e indivíduos que apoiam a obra missionária devem manter registros transparentes de como os fundos são usados e garantir que sejam direcionados de acordo com os acordos estabelecidos entre igreja e missionário. Cumprir com o que é prometido. Quando se trata de sustento missionário, o compromisso deve ser cumprido. Isso significa que se alguém prometer fornecer um determinado valor financeiro, deve fazê-lo de maneira consistente e confiável. No contexto mais amplo do sustento missionário, esse versículo destaca a importância da sinceridade, transparência e compromisso na parceria entre igrejas locais e missionários. O objetivo é garantir que o apoio financeiro seja confiável, que todos cumpram com as suas obrigações de maneira íntegra e responsável, contribuindo para o sucesso da obra missionária e a promoção do reino de Deus. O sustento missionário é um conceito fundamental no contexto das atividades missionárias da igreja. De acordo com as escrituras e os princípios bíblicos, envolve uma abordagem cuidadosa e planejada antes de se lançar em qualquer projeto missionário ou qualquer projeto da igreja. O texto de referência no Evangelho de Lucas, Lucas 14, 28, ele nos alerta sobre a importância de fazer cálculos de custos antes de empreender uma missão. Essa orientação nos ensina que a obra missionária deve ser abordada com responsabilidade e cuidado financeiro. Além disso, a preparação para o sustento missionário também envolve uma compreensão profunda da cultura e do padrão de vida do país de destino, como mencionado em Lucas 14, 28. Isso ajuda a determinar as necessidades práticas e financeiras que os missionários enfrentarão ao servir em um contexto completamente diferente. A preparação também deve incluir a negociação e estabelecimento de um contrato claro entre a igreja e o missionário, conforme descrito em Mateus 5, 37. Esse contrato define os acordos e responsabilidades financeiras para garantir que o missionário e a sua família estejam adequadamente sustentados durante o período da missão. Em resumo, o sustento missionário é um processo que abrange avaliação financeira, a consideração das necessidades culturais e a formalização de acordos para garantir que os missionários sejam enviados com responsabilidade e segurança, permitindo que eles se dediquem plenamente à obra missionária. Glória a Deus! Outro sim, veja agora esta meditação bíblica. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, segundo Coríntios, capítulo 6 e versículo 3. Em segundo Coríntios 6 e 3, Paulo destaca a importância de uma administração responsável do sustento missionário para evitar escândalos. Ele enfatiza a necessidade de um comportamento irrepreensível para que o ministério não seja alvo de críticas. Essa passagem ressalta a responsabilidade ética na gestão dos recursos, destacando a influência positiva que uma conduta íntegra pode ter no testemunho missionário. Veja também este versículo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transformaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6, de 9 a 11. Em 1 Timóteo 6, de 9 a 11, o apóstolo Paulo adverte sobre os perigos associados à busca desenfreada por riqueza. Ele destaca que a cobiça pelo dinheiro pode levar à perdição espiritual e à ruína. O versículo ressalta que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males e pode resultar no afastamento da fé. Paulo orienta os seguidores de Cristo a fugirem dessas tentações, enfatizando a importância de priorizar valores como justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão, no contexto do sustento missionário, promovendo uma administração financeira alinhada aos princípios cristãos. Transparência para os gestores, para os contribuintes e para aqueles que recebem. Glória a Deus! Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora à introdução da lição 9, a igreja e o sustento missionário das lições bíblicas do quarto trimestre de 2023. A relação entre a igreja de Filipos e o sustento missionário exemplifica generosidade e compromisso com a missão, com Paulo desempenhando um papel vital na conexão. Glória a Deus! Glória a Jesus! A igreja de Filipos apoiou Paulo financeiramente e demonstrou cooperação na propagação do Evangelho. A generosidade deles era mais do que dinheiro, era uma expressão de amor e parceria na missão. Meus queridos e amados irmãos, o privilégio de participar do sustento missionário destaca como a igreja de Filipos experimentou a alegria de investir significativamente na obra missionária, vendo como um compromisso na grande comissão, fortalecendo laços espirituais. Glória a Deus! Irmãos, veremos as diferentes esferas do sustento missionário, abrangendo aspectos além do sustento direto de missionários e enfatizando a participação de igrejas e instituições. Glória a Deus! Neste segundo tópico da lição 9, a igreja e o sustento missionário, os princípios básicos do sustento missionário, enfatizando o entendimento do custo, princípios de eficiência, transparência, prestação de contas e voluntariedade na contribuição. Também destacamos a importância de um apoio fiel e permanente, mostrando como a continuidade no sustento reflete compromisso com o avanço do reino de Deus. Glória a Jesus! Aqui no tópico 3 da lição 9, do quarto trimestre de 2023, introduz o sustento missionário nos tempos modernos, com lições da comparação entre as igrejas de Filipos e Corinto e a importância da conscientização do dever e privilégio de contribuir para a missão. Glória a Jesus! A igreja local desempenha um papel crucial na organização e financiamento da missão. Concluímos aqui na lição 9, a igreja e o sustento missionário, nas lições bíblicas do quarto trimestre de 2023, que o sustento missionário é uma responsabilidade compartilhada e um privilégio que abençoa tanto aqueles que dão quanto aqueles que recebem também. Glória ao santo nome do Senhor! Meus queridos e amados irmãos, nós vamos no tópico 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. A relação entre a igreja de Filipos e o sustento missionário é um exemplo notável de generosidade e compromisso com a obra missionária. Nesse contexto, o apóstolo Paulo desempenha um papel fundamental, conectando a igreja de Filipos com a causa missionária de maneira significativa. Vamos agora ao subtópico 1, Paulo e a igreja de Filipos. No primeiro subponto, examinaremos a estreita relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. A carta aos filipenses, em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20, revela a gratidão de Paulo pela constante ajuda financeira da igreja. A igreja de Filipos não apenas compartilhou o seu sustento com Paulo, mas também demonstrou um vívido espírito de cooperação na propagação do evangelho. A generosidade deles não era apenas uma oferta financeira, mas uma expressão de amor e parceria na missão de Deus. Glória a Jesus! Meus queridos e amados irmãos, a igreja de Filipos desempenhou um papel fundamental no sustento missionário de Paulo, demonstrando uma generosidade que vai além das contribuições financeiras. A igreja de hoje, além das bênçãos materiais, deve ministrar ao missionário o afeto e o amor espirituais. Glória a Jesus! Vamos agora ao subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. O segundo subponto destaca o privilégio de participar do sustento missionário. A igreja de Filipos experimentou a alegria de investir na obra missionária de maneira significativa. Eles entenderam que o seu apoio financeiro não era apenas um ato de caridade, mas uma oportunidade de fazer parte ativa do avanço do reino de Deus. Meus queridos irmãos, essa parceria entre a igreja e os missionários fortaleceu os laços espirituais e trouxe bênçãos mútuas para a igreja de Filipenses e também para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o sustento missionário não é apenas uma obrigação, mas é um privilégio que permite aos crentes participar ativamente na expansão do evangelho. O crente mantenedor da obra missionária, ele é um colaborador, ele é um parceiro, ele é um sócio de Deus na execução da obra de Deus na terra. É um grande privilégio. Glória a Deus! De acordo com o subtópico 3, esferas de sustento missionário. No terceiro subponto estudaremos as diferentes esferas do sustento missionário. O apoio financeiro na obra missionária envolve não apenas o sustento direto dos missionários, mas também a provisão de recursos para a logística, viagens, necessidades materiais e outros elementos essenciais. Além disso, as ofertas missionárias abrangem não apenas indivíduos, mas também igrejas, instituições e organizações que desempenham um papel vital na viabilização da obra missionária. Glória ao nome santo do Senhor! O sustento missionário engloba diversas áreas que vão desde o suporte direto aos missionários até o fornecimento de recursos necessários para a obra de missões. Existem casos que os missionários tiveram de sair pedindo dinheiro para parentes, para amigos, para igrejas, para poderem fazer a mudança para outro país. Quando nós contribuímos, essas dificuldades praticamente são minoradas para que o missionário tenha tempo de fazer a obra do Senhor. Concluindo este tópico, ele nos desafia a seguir exemplos da igreja de Filipos e a compreender a importância do sustento financeiro na obra missionária. Devemos perceber que a nossa contribuição vai além do aspecto financeiro. É uma expressão de amor, de fé, de parceria na propagação do santo evangelho. Portanto, é crucial, é importante, é necessário, é essencial que cada membro da igreja local se conscientize da responsabilidade de ofertar para a causa de missões e busque informações junto ao departamento de missões para entender as necessidades financeiras das instituições missionárias e também do missionário. Assim estaremos cumprindo a vontade divina de levar a mensagem de vida eterna aos perdidos pecadores em todo o planeta Terra, ajuntando tesouros no céu e fazendo a diferença na expansão do reino de Deus. Glória a Jesus! Veja comigo o versículo a seguir. Dai e sergoás dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, versículo 38. No contexto de missões e sustento missionário, Lucas capítulo 6, versículo 38, destaca a importância da generosidade. O versículo enfatiza que ao dar recebemos em medida generosa, superando as nossas expectativas. A imagem de uma medida recalcada, sacudida, transbordando, sugere um retorno abundante. Quando nós nos comprometemos a apoiar missões com generosidade, indicando que Deus recompensa de maneira proporcional e abundante a nossa disposição de contribuir para a obra missionária. Glória ao nome santo de Jesus! Meus queridos irmãos, nós vamos agora para o tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Da lição 9, a igreja e o sustento missionário, das lições bíblicas do quarto trimestre de 2023. O entendimento dos princípios básicos do sustento missionário é essencial para assegurar a viabilidade e a eficácia na obra missionária. Meus queridos irmãos, neste tópico abordaremos os fundamentos que norteiam o sustento financeiro e a colaboração da igreja na missão. Meus queridos irmãos, nós vamos ao subtópico 1, o custo do sustento financeiro. Neste primeiro subponto é fundamental compreender o custo associado ao sustento financeiro da obra missionária. Isso envolve a identificação e planejamento criteriosos dos recursos necessários para o campo missionário. O sustento financeiro não é apenas um ato de generosidade, mas uma responsabilidade que requer recursos financeiros bem administrados. É fundamental que a igreja e os membros compreendam a importância de sustentar os missionários de forma consistente e previdente. Glória ao nome santo do Senhor. O custo do sustento financeiro missionário requer uma abordagem financeira planejada e bem administrada pelos administradores, pelos missionários e pela igreja. O envio do missionário não pode ficar no campo das emoções, mas deve ser empreendido racionalmente. Isto deve ser planejado com oração e jejum, com ordem e decência, como nos ensina a santa palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui agora ao subtópico 2, princípios básicos do sustento missionário. No segundo subponto, examinaremos os princípios básicos que guiam o sustento missionário. Isso envolve a entrega eficiente dos recursos financeiros, garantindo que cada contribuição seja usada de maneira eficaz e responsável. A transparência na gestão financeira e a prestação de contas são fundamentais para manter a confiança dos doadores, dos mantenedores. Além disso, a voluntariedade na contribuição é um princípio chave, pois o sustento missionário deve ser um ato de amor e não uma obrigação. Os princípios básicos do sustento missionário incluem a entrega eficiente dos recursos, transparência financeira, a voluntariedade na contribuição, a prestação de contas deve ser feita pelo missionário que recebe e pelos administradores que são responsáveis pelo recebimento e envio destes recursos. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, continuemos aqui no subtópico 3, um apoio fiel e permanente. No terceiro subponto, enfocaremos a importância de um apoio fiel e permanente na obra missionária. O sustento financeiro não deve ser esporádico, mas contínuo e comprometido, não pode ser feito de qualquer jeito. Mês sim, mês não, mês sim, três meses não, a igreja e os membros devem estabelecer uma parceria de longo prazo com os missionários, assegurando que eles tenham o suporte necessário para cumprir a sua missão de forma eficaz e sustentável. O apoio fiel e permanente é importante para garantir a estabilidade e eficácia da obra missionária. Se a contribuição for esporádica, de qualquer maneira, não metódica e nem contínua, o missionário sofrerá por não receber o seu salário adequadamente. Glória ao nome santo do Senhor. Concluindo este tópico, ao compreender e aplicar os princípios básicos do sustento missionário, a igreja e seus membros desempenham um papel vital na expansão do reino de Deus. É essencial que mantenhamos um compromisso longo, oferecendo sustento financeiro de forma planejada, organizada, metódica, eficiente e voluntária. Ao fazê-lo, cumprimos o mandato bíblico de apoiar a obra missionária e contribuímos para que o evangelho alcance os lugares ainda não alcançados. Que essa lição inspire a igreja a ser um instrumento fiel na missão de levar a mensagem de vida eterna aos perdidos pecadores, ajuntando tesouros no céu e fazendo a diferença neste mundo. Glória ao nome santo do Senhor. Medite agora neste versículo. E digo isto, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, segundo os Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 9. Neste trecho de 2 Coríntios 9, de 6 ao 9, o apóstolo Paulo destaca a lei espiritual da semeadura e colheita, relacionando-a ao sustento missionário. Ele incentiva a generosidade, enfatizando que aqueles que semeiam com liberalidade colherão de forma abundante. A contribuição deve ser feita de coração alegre, não por obrigação, pois Deus ama um doador alegre. A promessa é que Deus, que é poderoso, proporcionará graça abundante para que os crentes tenham suficiência em todas as áreas, permitindo que superabundem em boas obras, alinhando-se com o princípio de que quem dá aos pobres empresta a Deus e a sua justiça permanece eternamente. Como na Bíblia escrito está, quem dá aos pobres empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Provérbios, capítulo 19 e versículo 17. Glória a Deus! Meus queridos irmãos, nós vamos aqui agora para o tópico 3, Aprendendo a Investir na Obra Missionária, da lição 9, A Igreja e o Sustento Missionário, das lições bíblicas, no quarto trimestre de 2023. O propósito desta lição é examinar com cuidado o sustento financeiro da obra missionária nos tempos modernos. Esta investigação será baseada na passagem bíblica de Filipenses 4, de 10 a 20, onde encontramos princípios essenciais que podem nos guiar no entendimento e no compromisso com a causa missionária. No subtópico 1, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Na comparação entre igrejas de Filipe e Corinto, encontramos valiosas lições. Os filipenses eram conhecidos por seu apoio financeiro, generoso e constante à obra missionária de Paulo, em contraste à Igreja de Corinto, que não demonstrava o mesmo nível de compromisso. A diferença fundamental era a consciência do sustento missionário. Os filipenses entendiam que o investimento financeiro na obra missionária era uma responsabilidade que todos os membros deveriam abraçar. Eles viram isso como uma oportunidade única de ajuntar tesouros no céu, cumprindo a vontade de Deus e alcançar os perdidos. Meus queridos e amados irmãos, a Igreja de Filipos serve como um exemplo notável de como a consciência do sustento missionário pode impactar positivamente a expansão do Evangelho. Glória a Deus! Se todos nós reconhecêssemos essa responsabilidade como dever cristão, a obra missionária seria grandemente fortalecida. Glória ao nome santo do Senhor! Meus queridos irmãos, nós vamos ao subtópico 2, tendo consciência de nosso dever. Para entender plenamente a importância do sustento financeiro na obra missionária, precisamos reconhecer que essa responsabilidade não recai apenas sobre alguns, mas sobre todos os membros da Igreja. A Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que dedicam as suas vidas ao ministério devem ser sustentados pelo povo de Deus. Meus queridos irmãos, essa consciência é essencial. Não é apenas um dever, mas também um privilégio, a oportunidade de investir financeiramente na obra missionária, não apenas abençoar aqueles que são alcançados pelo Evangelho, mas também aqueles que dão a sua contribuição de amor. A consciência do nosso dever no sustento missionário nos leva a reconhecer o privilégio de sermos participantes ativos na disseminação da mensagem de Cristo ao mundo. Existe uma aliança de Deus com aquele que faz a obra da evangelização na sua localidade e contribui com obra de missões. Os que contribuem são os mesmos que oram e também os mesmos que fazem a obra de Deus. Glória ao Santo Nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos ao subtópico 3, Pessoas financiando a obra divina. O modelo bíblico nos mostra que a Igreja local desempenha um papel fundamental no planejamento financeiro da obra missionária. É responsabilidade da Igreja enviadora considerar os custos da missão desde a ida do obreiro até o retorno do obreiro. Além disso, a organização de eventos, de cultos, vigílias, seminários para angariar fundos e a participação ativa de todos os membros são fundamentais para suprir as necessidades financeiras da obra missionária. O sustento missionário não é um fardo, um peso que apenas um missionário deve carregar sozinho, mas um compromisso coletivo de toda a Igreja. A obra missionária prospera quando toda a Igreja se une para financiá-la. Cada membro desempenha um papel valioso e é parte integrante do cumprimento da Grande Comissão. O empreendimento missionário exige mobilização de toda a Igreja para que todos sejam abençoados por Deus. Glória ao Santo Nome de Jesus. É imperativo que cada membro da classe esteja ciente da sua responsabilidade no sustento financeiro da obra missionária. Devemos agir com a mesma generosidade e compromisso que a Igreja de Filipos demonstrou reconhecendo que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros no céu. Devemos nos informar sobre as necessidades financeiras do Departamento de Missões, da nossa Igreja local e buscar maneiras de contribuir, seja através de ofertas regulares, eventos de angariação de fundos ou voluntariado. Dessa forma, cumprimos a vontade divina de alcançar os perdidos e pecadores, assegurando que a mensagem de vida eterna alcance os cantos mais remotos do mundo. Afinal, Nosso Senhor conta conosco para sermos parte fundamental do processo de levar Bíblias, literaturas e missionários aos lugares ainda não alcançados. Com essa compreensão, estamos equipados para investir na obra missionária de maneira significativa, ajudando a transformar vidas e cumprir a grande comissão que o Senhor nos confiou. Medite comigo agora neste versículo, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21. Em Mateus 6, versículo 20 e 21, Jesus orienta sobre a perspectiva celestial em relação aos bens materiais, relevantes para o sustento missionário. Ele destaca a ideia de acumular tesouros no céu, sugerindo investimento nas coisas eternas que não se deterioram nem podem ser roubadas. Isso aponta para a prioridade espiritual sobre o acúmulo terreno, destacando que onde investimos o nosso tesouro revela a verdadeira disposição do nosso coração. Essa perspectiva desafia a visão convencional de riqueza, incentivando a contribuição para missões como uma forma de investir em algo duradouro, celestial, para a vida eterna, com significado e propósitos eternos. Glória ao santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos à conclusão da lição nova, A Igreja e o Sustento Missionário, lições bíblicas, do quarto trimestre de 2023. Esta lição nos ensina que o sustento financeiro da obra missionária é um dever e um privilégio que todos os membros da igreja devem abraçar. Quando reconhecemos a nossa responsabilidade coletiva, cumprimos a vontade de Deus e somos instrumentos de bênçãos para o mundo. Portanto, que possamos seguir o exemplo da igreja de Filipos e investir generosamente na obra missionária, sabendo que assim, ajuntamos tesouros no céu, colaboramos para a expansão do reino de Deus. Em resumo, essa relação exemplar entre a igreja de Filipos e o sustento missionário destaca a importância do compromisso, generosidade, conexão, comunhão profunda entre os membros da igreja e os missionários. Essa comunhão vai muito além das contribuições financeiras, representando uma parceria dedicada à propagação do evangelho. O sustento missionário é um privilégio que proporciona alegria e envolvimento ativo na missão divina de espalhar o evangelho, abençoando tanto aqueles que contribuem quanto aqueles que recebem. Compreender as várias esferas do sustento missionário é essencial para apreciar a complexidade do trabalho missionário e a sua abrangência. Além disso, a consciência do custo e a visão do sustento como um privilégio, não um fardo, um peso, são princípios cruciais e importantíssimos para garantir que a obra missionária seja financeiramente sustentável e eficaz. Os princípios básicos do sustento missionário, incluindo a entrega eficaz dos recursos, a transparência na gestão financeira, a voluntariedade na contribuição, são fundamentais para manter a eficácia e a motivação de todos os envolvidos. Estabelecer um apoio fiel e permanente é vital para garantir a continuidade da obra missionária, fortalecendo a parceria de longo prazo entre a igreja e os missionários. A comparação entre as igrejas de Filipe e Corinto destaca a importância da conscientização do dever e privilégio de sustentar a obra missionária e a necessidade de educar e motivar todos os membros da igreja a abraçar essa santa responsabilidade. Finalmente, a igreja local desempenha um papel fundamental no planejamento financeiro da obra missionária, envolvendo a organização de eventos e a participação ativa de todos os membros. Ao finalizar a obra divina, a igreja cumpre a sua parte na expansão do reino de Deus e demonstra o seu amor, fé e compromisso com a grande comissão de Cristo. Assim, o sustento missionário se torna uma expressão prática de fé e obediência ao chamado missionário divino. Glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Assista duas ou três vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador. Nem que seja só um amém, glória a Deus, aleluia. E a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos e clicar também no gostei. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a paz de nosso Deus e Pai. Esteja com todos vocês em todos os estados do Brasil e em outros lugares do mundo. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa aonde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Legenda Adriana Zanotto